Pessoal, eu estou aqui em Dayatuba, no cliente, meu cliente Anderson. Na verdade, ele é um cliente porque eu fiz um serviço para o pai dele. O pai dele fez uma compra com a gente, de um aquecedor solar. E aí eu acabei conhecendo ele. Fizeram a instalação para ele aqui. Um material de muita qualidade, só que, porém, deixaram a desejar na execução. Fizeram uma instalação com material muito ruim. Como você pode ver aqui, ontem, domingo, dia 16 de dezembro, a casa dele inundou. Os móveis estão tudo para fora, carpete, está vendo? Olha como aqui está, tudo para fora. Por isso que eu falo, bolha, aquecedor, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Exija um serviço de qualidade para não ter esse problema. Dá só uma olhada aqui, ó. Tem que pegar os móveis, colocar tudo para fora para secar. O teto lá está manchado. Não sei como que não caiu o gesso, tá? Isso se deve ao material usado na instalação. O equipamento é de muita qualidade. Porém, o material usado na instalação é de terceira qualidade. É muito ruim. Eu, particularmente, não uso. Tá? Por causa dessas coisas mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Olha o teto do... Da casa. Ó. Se trata de uma caixa d'água. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ó o lustre. Tá vendo? Cama. Ó. Olha. Olha o que aconteceu com o material. Tá vendo? Isso aqui é água. Tá vendo? Gente, não é brinquedo. Pelo amor de Deus. Água não é brinquedo. Então, exija um material de qualidade. Exija um serviço de qualidade. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Vou mostrar pra vocês aqui. É que eu fechei o vazamento. Vou mostrar o que aconteceu, tá? Bom, eu tô no telhado agora. Como você pode ver, o pessoal do telhado tá aqui. Né? Tentando achar, né? Mas, com certeza... Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo esse material aqui, ó? Isso aqui é um tal de PECS. MT, que eles falam, né? O que aconteceu? Escapou. Ele saiu, né? Essa... Essa parte branca. Frouxou a porca. E escapou. Quando escapou, aí a água entrou embaixo do telhado. Entendeu? Olha o sentido do bode lá. O bode tá de lá pra cá, ó. Então, o telhado tá contra o retorno das placas. Que tá vindo de lá pra cá. Então, o que aconteceu? A mangueira escapou. Né? Esse tubo aqui escapou. E a água entrou pro bairro do telhado. Pro bairro do telhado. Pressurizador forte, né? Olha lá. Ó. Pro bairro do telhado, ó. Aqui, ó. Olha o fim da telha aqui, ó. Tá vendo? E aí inundou a casa do cara. Mas isso se deve a esse material, tá? Esse material aqui não é recomendável pra esse fim. Tá? Então, eu não recomendo instalar com isso. Por isso, nas minhas instalações, eu só uso cobre. Todo o meu material é cobre, tá? Pra não ter esse problema. Essa parte aqui, ó. Tá intacta por quê? É água fria. Alimenta as placas com água fria. Ó. Tá vendo? Isso não existe. Tá? Vou mostrar agora o boiler. Ó. Esse é o boiler. Tá vendo? Respiro com a térmica. Isso não existe. Isso aqui é tudo cobre, tá? Ó. Saindo pro boiler. Registro de segunda, terceira linha vazando. Tá? Então, gente. Não é brinquedo, tá? Não é brinquedo, tá bom? Se trata de boiler, exige um boiler de qualidade, exige também um serviço de qualidade. Pra não ter esse problema que aconteceu aqui. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos.